Música Bom pessoal, eu quero participar desse quarto congresso fora do eixo por me sentir vivo E imagine você ir para um congresso que não tem grade, que não tem um formato engessado Encontrar com um monte de gente que também se sente vivo e quer ser protagonista desse novo momento Que o nosso país está passando E essa coisa também, a gente não sabe muito bem aonde vai De não ser um processo engessado, isso intriga a gente e faz a gente querer contribuir Eu faço parte do coletivo Peleja lá de Paço de Minas E a gente vem trabalhando há uns quatro anos com o coletivo Peleja Também tem combinações no âmbito cultural e socioambiental Então, estamos ansiosos aí, vamos em peso lá para o congresso fora do eixo De 11 a 18 em São Paulo Música